em Uberlândia, em várias cidades da região, nesta quinta-feira. Em Uberaba, a situação ficou feia mais uma vez, viu? Ruas alagadas, motoristas ilhados e até casas sendo invadidas pela enxurrada. Quem vem conosco e acompanhou essa história foi o Kelson Venance, um temporal. Eu fiquei impressionada com as imagens. Bom dia, Kelson. Oi, minha amiga Mônica. Bom dia pra você também, minha querida amiga, e aí nossos queridos amigos aí que acompanham o Manhã Total, uma excelente sexta-feira pra todos vocês. Mônica, ontem realmente muita chuva. E não foi só à noite, não. Foram em dois momentos. Choveu à tarde, praticamente durante uma hora, uma hora e meia. E depois choveu mais forte ainda durante a noite e a chuva prolongou aí pela madrugada. De acordo com informações da Vanda Prata, a nossa amiga climatologista que sempre nos dá entrevistas aqui no Manhã Total, ela disse que a chuva começou por volta de 11 horas da noite, foi até 3 da manhã, ou seja, um total de 4 horas de chuva. Agora ela me passou os dados pela manhã, Mônica, e assustam. Olha só, 407 milímetros de chuva acumulados nesses primeiros dias de janeiro, nessa primeira quinzena. E boa parte desses milímetros foi ontem de madrugada. A expectativa dos meteorologistas, dos climatologistas, era que chovesse 204 milímetros. Ou seja, ultrapassamos isso, dobramos esse valor estimado aí pelos climatologistas. Ventos de 45 quilômetros por hora. Só ontem foram 90 milímetros de chuva. E isso causou vários estragos na região. A gente tem imagens fortes de várias partes da cidade. Nós vamos colocar aí imagens de uma casa que ficou totalmente alagada. Dá pra ver aí que a chuva, né? A água da chuva invadiu a residência e, de certa forma, numa altura considerável. Os moradores mandando os vídeos aí, reclamando da questão da drenagem, do escoamento da água. Eles tiveram dificuldades pra tirar essa água de dentro de casa. Muitos moradores reclamando que perderam parte dos móveis de eletroeletrônicos por causa dessa chuva. Agora, na cidade, de uma maneira geral, isso aconteceu também. Várias ruas e avenidas aqui ficaram completamente alagadas. E aí a gente cita algumas delas, né? Guilherme Ferreira, Fidelis Reis, Leopoldino de Oliveira, Marcos Scherenck. Várias ruas, como sempre acontece quando tem chuvas fortes, né? Ruas alagadas, muitas árvores caídas. Ontem, à noite, o Coronel do Corpo de Bombeiros nos mandava o relatório de diversas árvores que já haviam caído no período da tarde, mas árvores caindo também na chuva da madrugada. Muitos carros ficaram debaixo dessas árvores, causando danos. Corpo de Bombeiros foi acionado, defesa civil acionada, né? Mas, felizmente, não tivemos até o momento, pelo menos até agora, nenhum registro de algo mais grave. Realmente, prejuízos e muito medo, porque a chuva veio com ventos fortes, como a gente falou agora há pouco dessas informações, né? E também com relâmpagos, trovoadas, né? Que causaram pânico na população. Quatro horas de chuva durante a madrugada. À tarde, como eu havia dito no início, choveu aproximadamente uma hora, uma hora e meia, com ventos muito fortes que também derrubaram árvores. Portanto, nós tivemos ontem dois períodos de chuva bem intensas aqui na cidade de Uberaba. Daqui a pouquinho, a gente vai dar mais detalhes sobre isso. Agora, Kelson, tem uma imagem que chamou muito a atenção, que foi de uma caminhonete. Pelo que a gente percebeu, essa caminhonete caiu num buraco. Explica melhor pra gente que situação foi essa. Pois é, Mônica, a gente recebeu imagens também, né? Muitas pessoas filmando, e hoje em dia com o celular isso é muito fácil, né? Pessoas que estavam durante esse problema que a chuva causou, passando em algumas avenidas. E uma das pessoas filmou o momento em que uma caminhonete estava dentro de uma cratera. Dá pra ver uma imagem impressionante. Ela está praticamente com a frente toda dentro desse buraco. E provavelmente isso aconteceu na hora da chuva. Essa cratera abriu e esse motorista, por causa da água, não viu o buraco e acabou caindo dentro dessa cratera. A gente tem registros, né? A gente tem relatos, na verdade, de vários lugares que o asfalto cedeu também. E causando situações perigosas como essa. Porque na hora da chuva, a gente sempre fala, o Corpo de Bombeiros sempre alerta, a Defesa Civil, que quando está chovendo, os motoristas principalmente devem ser mais cautelosos, evitar alagamentos para que o carro não fique aquaplanando e saia rodando por aí nas avenidas, causando um certo risco para as pessoas. Isso é muito comum. Agora, além disso, mesmo que não esteja tão alto, é perigoso por causa justamente desses buracos, dessas crateras, que formam em diversas ruas e avenidas da cidade. Mônica. A gente volta a qualquer momento com o Kelson Venâncio, com mais informações sobre esse temporal em Uberaba. E a gente começa a perceber, eu vejo aqui, com essa imagem do Fernando e do Kelson, que o tempo lá está nublado. A chuva deixou ruas de Uberaba alagadas. Ontem à noite, uma caminhonete caiu em uma cratera. O Kelson Venâncio está percorrendo a cidade, ele está nesse local. E conta para a gente até como está a situação, pelo que eu vejo, está interditada, porque não dá para ter trânsito num lugar desse, com um buraco desse, né, Kelson? Pois é, Mônica, a gente já deu uma volta pelas principais avenidas aqui de Uberaba e poucos estragos na Leopoldino, na Fidelis Reis, em algumas outras avenidas da região central. A água realmente escorou bastante rápido e alguns pontos apenas que o asfalto saiu, mas são pontos específicos e pequenos. Agora, aquele local da caminhonete é esse aqui, ó, no cruzamento da Arthur Machado, né, com a doutor Odilon Fernandes. Fica bem ao lado da concha acústica. Na verdade, aqui já estava sendo realizada uma obra pelo pessoal da Codal. Tá aí o pessoal da Codal que está até sinalizando aqui, né, essa obra já estava sinalizada. A gente vai mostrar aqui, ó, começou lá onde que o Fernando estava mostrando e vem por aqui. A obra já estava sinalizada, mas a água é tão forte que, às vezes, os motoristas passam e não veem a sinalização e os cavaletes que foram colocados. E também a chuva, né, a força da água retira essa sinalização porque não tem como o cavalete ficar em pé com aquela chuva toda. Esse buraco que o Fernando está mostrando aqui, Mônica, é exatamente o buraco onde a caminhonete caiu, né. Eu conversei agora há pouco com os funcionários aqui da Codal e eles me informaram o seguinte, que a obra já estava sendo realizada, como eu já disse, e que com a força da chuva, né, acaba adiando um pouco a obra, acaba trazendo mais transtornos para os motoristas, né. O buraco ficou maior por causa da chuva de ontem. Mas dá para ver, olha lá, ó. Uma patroa está ali, já está começando a tentar resolver esse problema. O pessoal chegando nesse momento, os engenheiros da Codal aqui do lado, né, para tentar verificar como vai ficar essa situação. Ali mais à frente, a gente vê de um outro ponto ali, já está formando outro buraco, né, aqui na Avenida Doutor Odilon Fernandes, uma avenida bastante movimentada no centro da cidade, né. Então, Mônica, essa é a situação aqui de Uberaba. A gente vai continuar acompanhando, e ao longo da programação, nós vamos tentar mostrar para vocês outros estragos possíveis dessas duas fortes chuvas que caíram aqui em Uberaba ontem. Mônica? Obrigada, viu, Kelson? Que situação, trânsito complicado aí hoje, diante desses estragos causados por essa chuva que caiu em Uberaba.